Eu não pensava não assim, dessa maneira. Comecei a olhar para você de outra forma. Posso ter esperanças. Se a tua barriga está a ondas, dá-lhe Raffles. Pepsi Zero. Nova imagem. O mesmo sabor. Novo desodorizante Xtreme Sport. Num único gesto. Descobre a frescura e a sua proteção antitranspirante durante 72 horas. Novo desodorizante Xtreme Sport. De L'Orealman Expert. Aproveite a super promo Primavera Vodafone. Com preços imbatíveis em pacotes fibra, o dobro da velocidade e o dobro dos dados móveis. Saiba mais em vodafone.pt Together we can. Cada pessoa é diferente por natureza. E sente dor de forma diferente. Dores nas costas, dores musculares e nas articulações. Elage é eficaz. Com o poder da raiz de consolda, forte contra diferentes tipos de dor. Reduzindo a dor em 95%. Elage. A força da natureza no combatador. Agora com nova embalagem. Garnier Nutrice. Enriquecida com 5 óleos. Nutre enquanto pinta. Para uma cor única, intensa, luminosa e sem brancos. Nutrice é a cor das portuguesas. Então e vais dar uma volta? Sim mãe, tenho de ir às compras para o jantar. Também quero comprar uma planta cá para casa. Preciso de uns colans. Ah, e tenho de trazer um x-ato. Ai filha, como é que consegues andar de um lado para o outro? Não ando. Nem toda a gente quer o mesmo. Mas todos gostam de encontrar o que procuram. Se quer comprar o que quer, sem abdicar dos preços baixos, o continente tem tudo num só sítio. Por ser de toda a gente. O que rende é ir ao continente. Preparado para viver. Novo Ticross a partir de 21.900 euros ou 180 euros por mês. Novos difíceis podem provocar maus odores na sua máquina de lavar. Pela sujidade que se acumula com o tempo. Novo Percil Limpeza Ativa. A nova fórmula exclusiva remove profundamente as manchas e os odores nas fibras e deixa a sua máquina higienicamente fresca. É cinco vezes mais eficaz na remoção do mau odor. Experimente o novo Percil Gel. A força que precisa para as limpezas do seu jardim. A partir da segunda-feira. Lavadora alta pressão Parkside Performance. 180 bar. 259 euros. Lidl mais para si. E você? O que você faria por amor? Miss Dior. O novo Parfum Dior. Lembranças ou mudanças? Mudanças. És livre para fazer as tuas escolhas. E quando precisares, conta com o Banco Crédibum. Crédibum dá crédito à tua liberdade. Prova o novo Cal. Zero açúcares adicionados. Vieram mesmo para partir tudo. Agora vais à Vorten Resolve que eles arranjam-te isto. Quando te metes em avarias, a Vorten Resolve na hora, com oferta de 50% desconto na bateria, na compra conjunta com substituição de ecrã. Tem tudo e mais um certo. Bom dia. Eu sou o Gal Jerónimo. Outra vez atrasada. Calma. A aveia, a curcuma e as chias estão à tua espera. Não sabes preparar? Não faz mal. Há uma nova forma de começar o dia. Com o pau bom dia. O único com fruta e super ingredientes. Com o pau é mesmo natural. Conhece a nova geração Smart. Smart Hashtag 1. A partir de 339 euros com IVA. Conduz os elétricos do futuro. Para todos os que gostam de variar, o Continente para não variar tem centenas de produtos aos preços mais baixos na feira de produtos Continente. Como cápsulas de café Continente PEC Poupança por apenas 5,59 euros. Por ser de toda a gente, o que rende é ir ao Continente. Nas novas áreas de conforto de Colibri, transformamos a experiência de paragem na autoestrada. Aliamos espaços modernos e confortáveis a uma oferta acessível e de excelência. As nossas refeições são preparadas localmente com produtos regionais. E o melhor, até se ouvem passarinhos da casa de banho. Quando passa a 120, é difícil perceber a qualidade das novas áreas de conforto de Colibri. É preciso parar para ver e comer. Para começar bem amanhã, menu Bom Dia por 4,50 euros. A estante Calaxe, tão simples e versátil. É um orgulho para quem a desenhou. E o seu preço é um orgulho para a IKEA. Continuamos a baixar os preços dos nossos produtos mais populares, mas não baixamos a qualidade. O design é para todos. E os preços baixos também. Para a mesa! Vou já! Um momento! Ativa o modo Lace e transforma o momento de refeição num pequeno grande momento. Não sabia que gostavam tanto da minha receita de frango. Nem eu! Assim, sim! As refeições, Lace pelos pequenos grandes momentos. Ricardo, o antigo guarda-redes da Seleção Nacional, era o bróculo de a máscara. A partir das quatro, a entrevista no Júlia. Logo a seguir, morde-a-sopra. Depois do casamento falhado com Celeste, Abner quer esclarecer tudo com Júlia. À noite, à Senhora do Mar, Joana recebe um presente que vai despertar as memórias de um pesadelo. A programação da SIC é apresentada por Esco Online. É o outro campeonato. Abasteça mais de 30 litros e receba até 3 euros para poupar no próximo abastecimento. Na BP, voltar é poupar. BP, o melhor todos os dias. HOT SMAP Achas que eu tenho carinha de puto? É que me convidaram para este anúncio do Disney Plus. Mas é que eu já sou 40 Plus. De certeza que isto é para mim. Tranquilo, Carlão. Seja qual for a tua idade, o Disney Plus tem mais para ti. Até 719 km com toda a energia e autonomia. Skoda ENIAC. 100% elétrico. Skoda. Usar apenas detergente pode ser frustrante para si. Experimente Veni Shoxy Action com multipoder. Uma dose em cada lavagem. Remove as nodos mais difíceis mesmo a 20 graus. Experimente a nossa melhor fórmula. E surpreenda-se com os resultados. Uau! Venis com multipoder. Tira notas à primeira. E não te preocupes. Se não te apruebam. Quando te critiquem. Tu, sou eu. Sou eu. Dá ao teu filho a oportunidade de entrar em campo com os jogadores de Portugal no UEFA Europa 2024. Descarrega já a Apple Little Plus. Quem nunca sentiu enfartamento? Dor abdominal? Ou flatulência? Dê leveza ao seu estômago. Com pancreatina. Uma mistura de enzimas que ajuda a normalizar a digestão. E dimeticone que contribui para a absorção e eliminação de gás no trato digestivo. Pancreoflate proporciona-lhe o alívio dos sintomas. Diga adeus à dor por distensão abdominal, enfartamento e flatulência. Pancreoflate. Solta a leveza. Já ouviu os podcasts do Expresso? Da cultura à política. Do futebol à economia. Um mundo de histórias, conversas inspiradoras e ideias interessantes. Será que eu posso falar já de uma próxima vaga? Para ouvir em expresso.pt, no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast. Grátis. Expresso. Liberdade para pensar. Há coisas que queremos que fiquem para sempre. Com o seu sabor único desde sempre. O cal é muito nosso. A menopausa não fica bem. Perderes o sono, ganhares calores e suar não fica bem. Casar de novo, viajar sozinha, envelhecer não fica bem. Diz quem? Wells. Fica bem contigo. At 8 o'clock, very important people will dine at our table. O filme de Roman Polanski. Champagne will gush from their noses and ears. O Hotel Ballas, 4 de abril só no cinema. Se a tua barriga está a ondas. Daddy Raffles. Olá mãe, vou arrumar as compras. Este é o meu filho. Fala comigo sempre aos berros. Porque não sabe que eu já comprei um aparelho auditivo digital por apenas 299 euros. Agora oi-se tudo. Não espere mais, faça como eu. Ligue 800-500-510. Vá, siga! Como é que me vejo daqui a alguns anos? Se calhar com outro cabelo branco. Infelizmente sem uma longa barba porque a minha genética nisso não foi amiga. Mas onde é que me vejo? Aqui, na Rádio Comercial. Venha mais 45. Nem tudo é perfeito, mas com vigor o teu smoothie pode ser. Começa de fresco e vive com mais prazer. Olha, comprar uma cozinha, 5 armários, lava-louças, torneira. Tomas e o barulho das gavetas? Ah, são desliçantes. Descontes que fazem barulho. Aproveite 15% de desconto direto nas cozinhas do Line ID. Numa loja na app ou em laroamerlan.pt Desde que utilizo o Elvivo com ácido hialurónico, tenho o cabelo mais hidratado do que nunca. Elvivo Hidrialurónico. Já mais de 2 milhões de mulheres experimentaram. A sério? Funciona. De L'Oreal Paris. O Luís é jardineiro no Hotel da Rosa, mas está a fazer camas. Já o chefe faz o que pode e o que não pode para receber os hóspedes na recepção. A própria Rosa passa os dias a compor o site do hotel. Mas não devia antes fazer o que sabe fazer melhor? Faça o que sabe fazer melhor. A Vodafone Business trata do resto. Somos muito mais do que comunicações. Somos soluções smart, como cibersegurança, presença digital, colaboração e eficiência. Todos nós podemos. Vodafone Business. Lancome. O poder anti-idade de triple serum, agora para olhos. Novo Renner GHCF triple serum olhos. 3 poderosos ingredientes numa dose tripla com peptides SNK. Efeito lifting visível. Corrija as linhas de expressão e leva as pálpebras. Reduz papos. Novo Renner GHCF triple serum olhos. Lancome. Entre numa nova realidade e desafie o seu caminho. BMW iX2 100% elétrico. Desde 355 euros por mês mais IVA. Marque já o seu test drive. Desculpa lá o embri. Este presente vai despertar um pesadelo. Vais ter essa criança. O que é que se passa? Hoje, senhora do mar. Na SIC. Este programa é patrocinado por Cadeira Auto Chico Cori Plus iSize. Milhafre Valores de Outra Natureza. E da Aflomio para pernas pesadas e hemorroidas. Confessa lá, o teu primeiro clube de fãs foi formado por antigos amigos do bar Trinquinhas Malandras. Hoje à noite.